Banquinho 93 É o Banquinho 93, na melhor, na 93FM. Bom dia 93, assim, né? Nesse clima gostoso, manhã e manhã, gente. É tão bom a gente começar amanhã adorando o Senhor, louvando a Deus. E hoje com os meninos do DNU. Bom dia, bom dia, Sam. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Rosane. Bom dia, Biel. Bom dia, Rosane. Tudo bem? Tô ótima. E bom dia, Gabriel. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes. E bom dia para a galera do Facebook também. Isso aí, a galera também está assistindo a gente. Meninos, muito bom tê-los aqui. E a gente, nessa manhã, a gente tira esses minutinhos, né? Para falar um pouquinho de experiências, adorar o Senhor, compartilhar experiências com quem está em casa. E hoje o Biel, né? Que é o integrante aqui. Você é mais novo, Biel? É o idade, é o mais novo, né? Sou o caçula. É o caçula. Ele vai estar compartilhando aqui com a gente alguma experiência de vida, cantando uma canção. Conta um pouquinho para a gente. Então, essa música, eu identifico muito com ela com duas histórias da minha vida, com duas partes, né? Uma história em duas partes. Porque a minha família, primeira da parte da minha família e depois a minha. Mas é porque a minha mãe, ela teve, primeiro, antes de mim, ela teve dois filhos, né? O primeiro se chamava Rafael. Sim. E o segundo, Lucas. E o primeiro, ela perdeu ele aos 13 anos de idade. 13 anos? É, 13 anos de idade. Eu não era nascido. Ele tinha 13 anos e o meu irmão tinha 6. E ele faleceu atropelado por um trem. Foi, tipo assim, uma tragédia para a minha família. Marcou muito forte, assim. Sim. E no mesmo ano, eu nasci. Olha! No mesmo ano que ele faleceu, eu nasci. Minha mãe não planejava a minha gravidez, né? Não me planejava. Não era algo pensado. Foi algo, tipo assim, do nada que surgiu para ela. Ela não sabia que estava grávida. Não sabia que estava grávida. Não sabia. Gente! Que ele faleceu, no mesmo ano eu nasci, porque ela ficou sem chão, né? Ela ficou completamente desnorteada, passou mal. E aí, Deus, ele mostrou que ele é um bom pai. Ele mostrou que ele cuida da gente, que ele nunca vai deixar a gente na mão. E ele fez isso com a vida da minha família, né? Deu um filho para os meus pais e um irmão para o Lucas, né? Que é o meu irmão hoje. Que ele ficou sem o irmão mais velho dele, que era, tipo, o segundo pai. E a segunda história foi algo pessoal meu, que eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Que eu estava bem, tendo algumas discussões com Deus. Acho que todo mundo tem essa fase, que a gente fica meio chateado com Deus, né? Isso. Que questiona muito. Ainda mais na adolescência, né? Ainda mais na adolescência. E nesse momento, Deus, ele veio e ele mostrou para mim que ele é um pai que ele sabe o que faz, sabe? Se ele te fala sim, ele sabe que aquilo é bom para você. Se ele te fala não, é porque ele sabe que esse não vai ser bom para você também. Vai te fazer crescer, vai te fazer amadurecer. E é isso. É, gente, eu estou aqui pensando no seu testemunho, na sua experiência, né? Tentando me colocar por alguns segundos no lugar da sua mãe também. Sim. Porque eu sei, Obiel, que tem muitos, mas muitos, gente, muitas ouvintes que estão agora ouvindo e se identificaram com essa história que você contou, dessa realidade, dessa tragédia na sua família, mas que não conseguiram ainda se recuperar e vivem um luto eterno. Verdade. Até porque realmente é muito difícil. Se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida de uma mãe, realmente é desesperador. E a minha oração nesse momento é que Deus conceda ao seu coração, minha querida que está em casa, você que de repente perdeu um filho ou perdeu uma filha, eu não sei qual é a situação. Eu só sei que Deus é bom, não é, Obiel? Deus é bom. Sempre. Ele é um bom pai. A gente não entende e às vezes a gente tenta questionar, assim como você disse, mas ele é fiel, ele é bom e um dia a gente vai entender, um dia a gente vai compreender e eu peço e assim, eu quero deixar essa palavra para você, mãe que está em casa, que Deus console o seu coração e faça como fez na vida da mãe do Biel, que trouxe um presente para ele, para ela. Biel, vamos cantar? Qual é a música que marcou a sua vida? Ela se chama Bom Pai, é uma versão, na verdade ela se chama Bom Bom Pai, que é uma versão da Betel que se chama Good Good Father. Amém. Amém. Vamos ouvir. Já ouvi tantas histórias de como dizem que és e ouvi tua voz a chamar-me em meio à noite. E dizes que sou teu e jamais me deixarás, és um bom bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, por nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, por nós. Todos, tu és um bom bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Bom, bom pai Gente, olha, dá vontade de ficar aqui a mãe inteira, gente, ouvindo vocês Tu és um bom pai E que letra linda e realmente Deus é maravilhoso, né? Eu quero agradecer a participação de vocês aqui Gente, esses meninos são muito de Deus Cantam maravilhosamente bem São servos Olha, Deus continua a benção do ministério de vocês, tá? E eu quero pedir que vocês continuem A gente termine o programa ouvindo mais uma canção de vocês Pode ser? Valeu Vamos de palavras? Isso aí Cuidado com a boca Com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Se não for pra abençoar Não vale nada Só será feliz o que falar A boa palavra Palavras tem forças Sobre nossas vidas A boa palavra é Caminho é saída Palavras tem forças Sobre nossas vidas Palavras tem forças Palavras tem forças Não vou tão vazias Palavras tem forças Só vão dizer palavras 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 que podem salvar Apoderas Palavras 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 que eu vou falar Só vou dizer palavras, palavras, palavras que podem curar Há poder nas palavras, palavras, palavras que eu vou falar Uou, uou, há poder nas palavras Uou, uou, há poder nas palavras Uou! Vem me um aqui no Banquinho 96 Tchau, gente!